Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida de Polícia galera Que agora é Vida de Polícia, fechou? Vamos mostrar aqui agora como que é a vida de um policial nos demais dia-a-dia Entendeu galera? No dia-a-dia aí de cada policial E dá pra ver o verdadeiro valor que eles realmente merecem, beleza galera? Então é isso aí mano, desde já eu já conto com aquele like aí de vocês, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, ok? Ative o sininho que sempre que sair vídeo novo você vai receber a notificação, beleza? Vamos tá pegando a nossa Blitz, a nossa Blitz, Blitz eu vou fazer de novo galera Já saiu aí, é... eu já gravei duas Blitz, entendeu? E vai sair mais Blitz aí no canal Uma, duas não, foi bem mais Blitz se eu não me engano Nem sei o número, mas vai sair muito mais Blitz aí no canal E eu vou patrulhar aqui em Paleto Bay hoje galera, com essa Blitz aqui ó, do estado do Rio de Janeiro Mano, a viatura bem top também, entendeu? Eu gosto pra caramba dessa Blitz galera E hoje a gente vai tá realizando um patrulhamento com ela, fechou? Já vamos ativar o nosso rádio aqui ó, pra gente ficar aqui a PQRV do Copom E qualquer QRU que chegar a gente já vai tá atendendo, é claro que for possível Nós vamos estar atendendo, beleza? Ative o rádio certinho, eita sai daí Ative o rádio certinho, ok galera Agora é só ficar no aguardo então do nosso primeiro QRU Enquanto isso nós vamos patrulhando aqui de boa ó Eu já posso ver que tem um veículo ali galera, que tá meio irregular E eu recebi um chamado aqui agora, que também tem outro veículo que tá todo irregular Vou entrar por aqui galera, por essa estrada de terra aqui Pra gente estar indo até esse veículo, mano ó Parece que ele tá estragado galera Segundo consta aqui no Copom, esse veículo está estragado, entendeu? Vamos passar aqui sobre a ponte agora Ó, tá por aqui galera ó Tá por aqui E o cara ainda tá tentando andar com ele Olha aqui ó, olha aqui galera ó Ó, deixa eu dar a ordem aí pra esse cara Ó, o cara tá fugindo galera, o veículo dele não tem nada estragado não Tem alguma coisa de ilegal aí nesse veículo mano Vamos abordar esse cara velho, vamos abordar esse cara Olha como a gente já começa o dia aqui em Paletro B aí ó E não, encosta o carro aí maluco, encosta o carro meu irmão, encosta o carro Encosta o carro É galera, não tá querendo encostar não Encosta o carro meu irmão, sai do carro, sai do carro, sai do carro É galera, ele não quer encostar não mano ó Então o que que eu vou fazer? O pneu dele já vai pro saco né mano Ó, já foi um Já foi um, agora vou tentar pegar o da frente aqui ó Já peguei o pneu da frente também, vou tentar fazer ele rodar galera ó Vou tentar fazer ele rodar Caraca, eu que rodei Caraca, veio um carro por trás e bateu em mim ali mano Sai, 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 sai Sai carro, caramba, o mesmo carro bateu em mim de novo velho Quero fazer esse cara rodar velho, quero fazer esse cara rodar ó E eu fazendo ele rodar, não vai ter escapatória pra ele Ou eu jogo ele lá pro lado do barranco lá ó Só que a van dele é bem forte ó Tá pressionando a nossa blazer aqui E não tá deixando ir pra lá não mano ó Sai, 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 sai Caraca mano, bate aí, bate aí, bate aí, bate aí, bate aí Daí você não vai sair não meu irmão, daí você não vai sair não galera Deixa eu tirar ele aqui agora ó Deixa eu tirar ele aqui agora Sai do carro meu irmão, sai do carro, sai do carro Sai do carro, sai do carro Saiu galera, saiu Deixa eu pegar aqui a shot e ganho de bala de borracha Perdeu maluco, perdeu Perdeu, é bala de borracha Mas ó, ó o estrago que faz ó, tá vendo Tá vendo o estrago que faz Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem logo, vem logo, vem logo, vem pra cá Meu irmão, você não entra nesse carro de novo não Deixa eu quebrar o vidro aqui galera Pra ver se ele vai entrar no carro mano Não entra não, não entra no carro de novo não Ó, 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 ó Ih, ali galera, penou mano Arregou Chega pra cá ó, deita no chão aí Deita no chão, deita no chão Anda logo, anda logo Sem pinote, entendeu Sem tentar fugir nem nada Aí galera, ele já deitou aqui Mano, vamos retirar o veículo dele daqui agora ó Pra gente ver o que tinha de... Caraca, o motor dessa van é forte hein cara Se liga Com os pneus furados aí Ela tá indo de boa Parece que não aconteceu nada Vamos realizar uma busca aqui nessa van galera Pra gente saber o que tinha de legal Ou o que tem de legal De regular nessa van cara É uma van aí do nada Como vocês podem ver, entendeu Ó, aqui não tem nada Vamos olhar aqui na parte de trás da van Não sei se vai abrir Mas se não abrir a gente olha assim mesmo Que nós temos poderes né Super poderes Aí ó, se liga, tá vendo A gente enfia a cabeça ali Olha lá dentro mano Aqui não tem nada galera Calma aí meu irmão Calma aí Vamos olhar aqui agora No banco do passageiro É, tá certinho o banco do passageiro aí mano Certinho, certinho, certinho Aqui também não tem nada galera Deixa eu olhar aqui agora No motor velho E eu, porque que esse cara fugiu mano Eu quero saber aqui desse cara Vou pegar a identidade dele aqui agora Pra mim já ficar sabendo Deixa eu só checar a placa aí dessa van Ó, entendeu Copom a placa da van é 82NSI049QSL Vamos esperar o copom nos passarem as informações ali galera Ó, o veículo é do ano de 2013, entendeu Tá no nome de Enosha MacGret É esse cara aqui mesmo eu acho ó Pera aí senhor Enosha Chega aí mano Chega aí, chega aí, chega aí Eu vou tirar as algemas dele galera Pra tá podendo aí pegar, entendeu A identidade dele, essas coisas assim Não era pra mim ter algemar dele Aí parou aí meu irmão Parou, 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 parou Parou Vai parar ou vou ter que dar mais uma cepada Me dê aí seu documento de identidade, entendeu E o documento do veículo também Vamos olhar aqui galera ó Ó, não é o cara não velho Não é o cara que o copono Que tá Que a van tá registrado não O nome dele aqui é Lene Small galera A licença dele é válida Não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrado Aí quando tem indivíduo não galera Só que aí ele A gente vai ter que realizar a prisão dele né mano Por desacato a autoridade A gente deu a ordem de parada pra ele Ele desacatou a ordem E não quis parar mano Ajoelha aí meu senhor Ajoelha aí Vamos solicitar aqui ó O copono solicita uma unidade de remoção Pra tá levando o senhor Lene Small Aqui até a delegacia mais próxima Positivo E pra esse cara Essa van aqui A gente solicita um guincho galera E já era mano Vamos solicitar o guincho aqui Pra tá vindo retirar A viatura já tá chegando ali ó Entendeu E o guincho também já foi solicitado Então nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza galera Galera acabamos de receber um chamado aqui De que tem um indivíduo caçando galera É isso mesmo Caçando Ilegalmente aqui na área mano Essa denúncia aí foi registrada por Moradores aqui da região Entendeu Parece que o indivíduo acabou de abater um animal Galera Deixa eu virar aqui ó Ó ali já temos um veículo atravessado No meio da estrada Entendeu Temos aqui Eita o cara Ô mano o cara tá armado O cara tá armado O cara tá armado Deixa eu pegar aqui Entendeu Pegar minha pistola aqui Parou meu senhor Parou 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 Que animal é esse Caraca galera Ele abateu aqui um porco Abateu um porco né mano Um porco Não é um animal silvestre Nada Mas é um porco E mesmo assim ele está armado Meu senhor O senhor tem licença pra estar caçando Entendeu E tem o porte dessa arma aí Entendeu Olha pra você ver galera A licença dele está suspensa Entendeu Sua licença está suspensa meu senhor Infelizmente eu vou ter que levar o senhor preso Entendeu Vou ter que levar o senhor preso Ok Larga a arma aí do senhor Larga essa arma aí Larga essa arma Deixa eu ver aqui já Não passa os seus documentos aí Também Mano Larga essa arma Não fica apontando essa arma pra mim não Que o bagulho vai ficar doido pro seu lado Se tu disparar com essa arma aí O bagulho vai ficar doido Olha o nome dele galera Florencio Solt Mano É né Sem ser porra Florencio Solt Vamos esperar o Olha licença de elevado Não tem nenhum andar de busca e apreensão O resultado do nome dele não galera Vamos solicitar aqui mano Uma unidade pra estar vindo É Remover galera O animalzinho daqui Entendeu O corpo do animalzinho Que não pode ficar aqui Já solicitei aí Uma unidade Beleza E meu senhor O senhor está preso Ok O senhor está preso Coloque as duas mãos pra trás Larga essa arma miserinha Lazarento Caraca velho Aí já peguei a arma dele galera Chega aqui meu senhor Entra aqui na viatura aqui ó Entra aqui na viatura Chega aí Chega aí Chega aí Cara galera O cara atirou aqui mano Do nada velho Do nada Entra aí meu irmão Entra aí Boa Aí galera Agora a gente vai estar levando esse indivíduo Até a delegacia mais próxima Entendeu Já solicitei aí um guincho Pra estar vindo buscar o veículo dele Beleza E nós vamos continuar com o nosso patrulhamento Beleza galera Vamos só levar ele lá Até na delegacia Tem uma delegacia logo aqui próximo Do nosso QTH Então nós não vamos demorar muito não É só chegar lá Deixar esse malucão na cela dele E sair fora Pra gente voltar E continuar Com o nosso patrulhamento Fechou Aí galera Já chegamos aqui na delegacia Vamos só deixar o indivíduo Lá na cela dele Entendeu Pra ele prestar depoimento Esclarecer tudinho De onde veio essa arma Por que que ele tava caçando aí De forma ilegal Ok Aí galera Já deixei o irineu aí na delegacia Entendeu E já recebemos um chamado aqui Galete Que tem um veículo suspeito Transitando aqui em Paleto Bay Entendeu galera Parece que é um Warner Uma parada assim Um Warner De cor grafite aí galera E a gente tem que ir lá e parar esse veículo agora Entendeu Pra saber o que tem de errado com esse veículo Mano Por que que eles estão suspeitando desse veículo Entendeu Olha aqui ó Nossa Mas olha onde o cara tá O cara tá parado aqui mano Deixa eu Entendeu galera Deixa eu ver aqui O que que tem de irregular com esse veículo Já vou com a minha pistola na mão É claro Não sou bobo Não sou trouxa Não sou otário Deixa eu ver aqui galera O que que tem de irregular E aí meu senhor Aconteceu algum acidente Alguma coisa assim Entendeu O que que tá acontecendo Que o senhor está parado aqui Pode me falar O senhor pode sair do veículo meu senhor É galera Ele e esse meu senhor Que não falou nada Meu senhor Não tem nada meu aqui não Para de se fingir de bobo rapaz Sai do veículo aí ó É galera Ele não fala nada Entendeu Ele não fala nada Vou solicitar aí Que ele saia do veículo Sai do veículo meu senhor Sai do veículo Me dá aí seu documento de identidade Entendeu E o documento de identidade Não porra Fecha essa porta aqui Não mandei isso aqui Abrir Me dá aí ó A sua carteira de habilitação E o documento do veículo Anda logo Anda logo Vamos ver galera ó Ó o nome dele ó Rama Rama Caraca mano Sua mãe não gostava de tu não hein Rama Tyson Beleza galera Vamos esperar o cupom nos passagens Informação A licença dele é válida ó Não tem nenhum andar de busca e apreensão Arrestado no nome desse indivíduo Entendeu Deixa eu aqui galera ó Deixa eu tá é Revistando aqui o veículo dele Pra ver se a gente encontrar algo de regular No banco da frente aqui Que é o banco do motorista Não tem nada Vamos olhar aqui Vamos abrir o carro Nossa o capô dele Abre certinho Ok Você tá enxergando muito aí né Seu policial Tá enxergando muita coisa aí No capô do veículo dele Aberto Desse jeito né Tranquilo Agora vamos olhar aqui galera ó Mano Eu tô com medo de encontrar alguma coisa Com medo não Eu tô com pressentimento Entendeu Se eu vou encontrar alguma coisa Mas eu acho que não vai ter nada aqui não Vamos olhar aqui agora Por último No porta malas do veículo galera Aqui tá vazio também Isso Tá virado certinho Certinho Ok mano ó Agora deixa eu checar aqui a placa do veículo né Por último É um Arner A placa dele Copom é 09CAQ135 De cor grafite QSL Vamos esperar galera ó Vamos copom Ó o veículo é do ano de 2010 Galera Segundo o copom Nos repassou ali Tá no nome de Jim Caruna Não tá no nome aqui do senhor Rama aqui Eu acho que é isso mesmo Meu senhor Eu não vou fazer nada né galera Só vou pedir que o senhor pegue seu veículo Deu fora daqui Entendeu que os moradores Estão suspeitando do senhor Estão suspeitando que tem alguma coisa De regular com o senhor O senhor me entendeu Entra no seu veículo e vai embora Não Entra no veículo e vai embora meu senhor Meu senhor Entra no veículo e vai embora meu senhor Galera Ele tá se recusando aqui ó Meu senhor Meu senhor Eu não quero partir pra agressão Entendeu Eu quero que o senhor Entre nesse veículo e vai embora É galera Ele tá se recusando mano Então vou ser obrigado a prender ele Tá fingindo aqui de ego Entendeu Fica caladinho Não fala nada Vou agemar ele Vou agemar ele aqui Ajoelha aí ô parceiro Copom solicita uma unidade aqui de remoção Pra tá vindo buscar O senhor Rama aqui E um guincho Pra tá vindo buscar O veículo dele Que é SL Eu solicitei aí galera Entendeu E agora a gente deixa aí né mano Fala aí Pra você sair daqui Se não quer sair Ele tá tentando fazer alguma coisa galera Certeza que ele tava tentando fazer alguma coisa A viatura que vai levar ele já chegou aí O guincho também já está a caminho Ó o guincho lá na esquina galera O guincho vindo ali Então agora nós podemos continuar com o nosso Nossa policial Foi mal aí Agora nós podemos continuar com o nosso patrulhamento Beleza Caraca mano O cara ficou caladão Não falava nada Tava suspeitando ele já Ó galera Se liga Parece que a loja de roupas aqui Tá sendo assaltada mano Parece que a loja de roupas aqui em Paleto Bay E tá sendo assaltada Nesse exato momento Ó Vamos pra lá E com o acidente do giroflex ligado Em código 3 Entendeu Pra gente tá chegando até o QTH da loja O mais rápido possível É aqui mano É aqui ó É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui É aqui ó A gente tem que tomar cuidado Caraca galera Nossa o cara tá armado de metralhadora Se cobre aí Se cobre aí Não deixa ele te ver não Não deixa ele te ver não Pega a pistola aí Pega a pistola Olha lá galera É só um É só um É só um galera Vamos matar ele mano Ó Vamos matar ele Pra não dar tempo dele atirar Não ele vai atirar Não olha lá mano Ele tá atirando nos caras velho Na hora que eu parei pra recarregar Ele atirou aqui no proprietário da loja Acertou alguém? Acertou ninguém galera Acertou ninguém que ele já tava no chão Ainda bem mano ó Ainda bem Conseguimos chegar aqui Logramos êxito aí É em salvar Logramos êxito aí Em salvar a moça Entendeu O cara quase mano Quase acertou ela Infelizmente foi baleado Vamos solicitar aqui ó É Uma ambulância entendeu Pra tá vindo socorrer ele Quem sabe eles conseguem reanimar o indivíduo Deixa eu olhar aqui pra ver se não tem mais ninguém Parece que não tem mais ninguém aqui não galera ó Só a mula sem cabeça Se liga Esse é o tal do mula Sem cabeça mano Tranquilo A ambulância já está a caminho O corpo aqui Os sacos de dinheiro que o indivíduo tinha pegado galera Que da amor já tinha roubado Entendeu É isso aí galera O crime não compensa entendeu Rápido rápido Atende ele aí parceirão Atende ele Ô moça Pelo amor de Deus Abaixa esse braço Tá me dando até agonia Anda véia Obrigado Aí galera Vamos esperar os médicos legistas Realizarem o trabalho dele Porque se o cara acordar Nós vamos realizar a prisão dele Beleza Bom Vamos ver se ele vai acordar É Parece que não galera Não acordou Vamos solicitar aqui os médicos legistas Entendeu Pra remover o corpo dele O médico legista foi acionado Então agora a gente vai continuar com o nosso batalhamento Beleza Caraca mano O cara aí resistiu galera Resistiu cara Eu não optei por Sei lá mano Tentar abordar ele Porque ele estava armado Ele podia Atirar em mim Atirar na moça Entendeu E já tive que chegar e descer bala nos caras Mas é assim cara Tá vendo O crime não compensa Galera Acabamos de receber um chamado aqui Mano O corpo nos acabou De nos repassar Entendeu Que tem mais um indivíduo Entendeu É Aqui uma área E eles estão suspeitando Que essa pessoa Esteja querendo Esteja querendo fazer alguma coisa Hein galera Esteja querendo fazer alguma coisa O corpo nos repassou aqui Foi denúncia anônima Olha aqui Aqui na área galera Aqui na área Aqui na área Aqui na área Aqui tem esse senhor aí Chamando Entendeu Vamos conversar com ele Pra saber O que que tá acontecendo Bom dia meu senhor O que que você tá querendo aqui na área Entendeu O que que você tá querendo aqui na área Me deixe seu documento de identidade Por favor Olha o nome dele galera Eita mano O corpo já nos repassou aqui o nome dele O nome dele é Tony Allen Tony Allen Vamos esperar o copo nos repassar as informações dele Não tem nenhum mandato de busca e apreensão registrado no nome do senhor Tony Allen Aqui não galera Entendeu Parece que tá tudo ok Meu senhor Mesmo assim ainda eu preciso saber o que o senhor tá querendo fazer aqui Entendeu É Vamos olhar aqui galera Vamos ver Eita que isso mano Tô entendendo é nada Tô entendendo é nada É galera Eu falei esse negócio de eletrônico Ele deve que veio fazer alguma coisa aqui Eu só vou pedir que o senhor saia da área Beleza Saia da área Saia da área Tô entendendo é nada De inglês aqui Vai embora Vamos ver se ele vai sair da área aqui galera Vamos meu parceiro Vamos Vamos ver galera Se ele sair da área tudo bem Se ele ficar Aí deu trabalho Galera O copo acabou de nos repassar informações aqui De que tem um indivíduo que é fugitivo galera O cara é procurado pela polícia entendeu E ele tá fugindo Entendeu galera E a gente tem a missão de tentar Chega Que que esse cara tá tentando fazer aí mano Que que esse cara tá tentando fazer aqui galera Que que esse cara Que que esse cara tá querendo mano Deixa eu ver aqui Que que esse cara tá querendo Antes de eu ir atrás do veículo lá Deixa eu ver Meu senhor Meu senhor Opa Meu senhor Meu senhor Meu senhor Deixa eu pegar aqui o que eu citei Errou Toma Deita aí Deita aí Eu não quero confusão com o senhor não Beleza Eu não quero confusão não Vou dar só uma O senhor vê que eu não quero nada com o senhor Sai daqui Sai daqui Fica deitado aí Seu otário Vamos atrás do carro galera Vamos ligar as sirenes aqui ó Pro pessoal já liberar a passagem pra gente Ver que a gente tá em ocorrência E nos deixar passar Cara ó Parece que o cara tá logo ali na frente galera Uma onça ali mano Onça andando no meio da rua assim de boa O carro já tá lá na frente galera Parece que é aquele carro que tá na frente do caminhão lá Que tem um indivíduo Eita Vou por aqui porque a esquerda não ia dar Aqui galera ó Aqui ó Já deu sinal aí pra ele encostar Encosta o carro aí malucão Encosta o carro Encosta o carro Sem pinote Encosta o carro Vai mais pra frente aí ó Vai mais pra frente Vamos ver galera ó Vamos ver se ele vai acatar a nossa ordem cara Parou aqui né Aqui eu acho que dá pra gente abordar ele de boa Vamos deixar aqui nossa viatura Tem dois ocupantes no veículo galera Tem dois ocupantes no veículo Entendeu Dois ocupantes no veículo Sai malucão Sai malucão Sai daí Pera aí gente Pera aí não Desse jeito não vai dar não Desse jeito não vai dar não Desse jeito não vai dar não Vai passa aí Passa Passa Vai você também Deixa eu colocar umas barreiras aqui galera Pra ver O pessoal vê que eu tô em ocorrência né mano Eu tô abordando um veículo aqui ó Aí eles param de vir aqui Porque pelo amor de Deus cara Pelo amor de Deus Ficar abordando o carro Não, não Não é pra passar aqui Não dá pra passar A viagem tá bloqueada aqui Entendeu Tô realizando uma abordagem aqui O indivíduo é suspeito de ser Procurado aí pela polícia Entendeu Vamos ver galera ó Vamos puxar a ficha dele aqui ó O nome do indivíduo ó Olha o nome dele Josh Josh Fat Fat galera Entendeu Vamos esperar o copone Ó É ele mesmo galera É o indivíduo que é procurado pela polícia Meu senhor sai do veículo aí Entendeu Sai do veículo O senhor está preso Coloca as mãos pra trás aí ó O senhor é procurado pela polícia Não Sem Sem tentar conversar nem nada mano O senhor está preso Beleza Conseguimos pegar aqui galera O senhor Josh Frost Entendeu Ele é procurado pela polícia Agora a gente vai realizar Uma busca ali Vai pegar informações dessa senhora aqui também ó Minha senhora Minha senhora Minha senhora Sai do veículo aí minha senhora Deixa eu pedir pra ela sair aqui galera Também vou levar ela presa mano Também vou levar ela presa Sai do veículo aí ó Deita no chão minha senhora Deita no chão Deita no chão Para que eu possa estar ogemando a senhora Não quero precisar usar agressão nem nada Aí galera ó Deita no chão minha senhora Minha senhora Minha senhora Minha senhora Deita no chão Deita no chão Anda logo Vamos ver galera Se ela vai acatar Aí ó Deitou no chão de boa Entendeu Vamos algemar ela aqui Colocar do lado Deve ser marido Namorado dela Olha o nome dela ó Tara Rose Tara Por que que não coloca Tara mano Por que que não coloca Tara Ajoelha aí senhorita Tara Rose Vamos realizar aqui galera Uma busca no veículo deles né Pra ver se a gente encontra drogas Ou armas Alguma coisa do tipo Olha o policial perseguindo Uma caminhonete ali ó Uma picape Vou nem ajudar Porque na hora que o PC já ajuda Mais me atrapalha do que ajuda Vamos olhar aqui também Ó se liga galera Parece que aqui não tem nada mano Agora a gente dá uma olhadinha Por aqui beleza Por aqui por aqui por aqui Isso é isso aí No meio da rua mesmo É galera Parece que o carro dele está limpo Entendeu Só vamos solicitar aqui O guincho pra estar vindo Pegar o veículo dele O indivíduo é procurado pela polícia Olha o congestionamento Que a gente fez aí Por causa da operação aqui É Realizando a prisão Desses dois indivíduos Já solicitamos aqui galera O guincho Uma viatura pra estar vindo Buscar os dois indivíduos O guincho também Já veio buscar aí Entendeu E galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí ó Não se esqueçam De estar deixando o like Se inscrevendo no canal Aí pra estar fortalecendo Beleza Ative o sininho Que sempre que sair vídeo novo Você vai receber a notificação Ok Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho